Se prepare, vem aí, Fazenda Manaus apresenta 10 anos de sucesso do leilão King Horse Seio. Dois dias de leilão com a melhor genética mundial. Fique ligado, 4 e 5 de novembro, durante o ponto do futuro de laço cumprido, no Parque do Peão, CLC, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fique ligado, 4 e 5 de novembro, durante o próximo vídeo,